Então, torcida, vem, traz o paninho, viu, pra enxugar a lágrima, a lágrima que hoje vão sair chorando daqui. Pode ter certeza disso, que o esporte campeão é esse ano. A torcida vai ficar braba de Ceará, né? Ah, o Ceará já é minha cama há muito tempo. O Ceará é minha cama, eu jogando no CRB, fiz três gols contra o Ceará. O Ceará é minha cama, eu jogando no esporte. O Ceará é minha cama, jogando no Vitória, todos fiz gols. Então, o Ceará eu posso falar o que for, que é meu avô, respeito, mas é minha cama também.